Ações amigos, olha que joia que nós conseguimos hoje para poder reformar. Depois de ficar pronta vai ficar um luxo, um ratão arrumado, só que não meu amigo. Porque hoje é domingão, estou aqui com o Lucão e nós vamos nos divertir pra caramba de bike. Hoje, dia 11 de outubro de 2018, nós vamos pedalar. Hoje é dia do pedal. E você seja bem-vindo meu amigo. Valeu! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Lucas, agora vamos dar uma manobra ali no trial Que gracinha, hein? Tá só esquentando, valeu! Saudações, amigos! Hoje estamos aqui na praça do centro da cidade de bicicleta Então vou tentar subir aquele morrinho ali Sabe? Aquele dali, ó Vou tentar Meu pai tá ali me filmando Vamos lá Dá muito medo E aí E aí Subindo no estilo Empinadão Subindo no estilo Subindo no estilo Subindo no estilo Subindo no estilo Agora a gente vai dar um grauzinho ali na rua Subindo no estilo Loa Subindo no estilo 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 Música 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 Eu acho que é de banana Música 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 Todo outro! Boa! 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 Chega lá! Tente outra! Não! Fica mais perto! Não! Vem embora! 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 Vai quebrar! Vai quebrar! Vamos tirar uma foto lá em cima! Pessoal! Só para vocês lembarem! Eu caí! Eu acho que 5 vezes! E as piores capotadas do Lucas! Eu estava sem a câmera na mão! Uma vez eu fiquei de perna para cima! Duas vezes! Quando eu olhei! O Lucas estava de perna para o alto lá! Foi bom demais! Até o próximo vídeo de bike! Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!